Hahaha, hahaha, haha Fala meu povo galerístico Aquela bela e velha frase do YouTube Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Estamos aqui, eu sou o Dr. Gore E vocês da no canal do Gore Estamos aqui pra mais um vídeo no canal do Dr. Gore Claro, queremos conquistar o mundo mais apenas para o bem Ok, ok, ok É o seguinte, eu estou aqui para dar dois recados para vocês, espero que vocês se atentem para os recados que o Gori vai dar agora nesse vídeo, prestem atenção. Como é que é que falava no canal? Puxa, cadeira, aquilo é história. Não, não tem nada a ver. Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu não vou mais fazer os vídeos todo dia falando das coisas, infelizmente. Infelizmente, por quê? Porque eu queria, gostaria, adoraria, amaria continuar fazendo. Mas, eu voltei a trabalhar na rádio à noite e era o tempo que eu gravava os vídeos. Tanto é que vocês podiam ver que, na maioria dos dias, eu postava esses vídeos às meia-noite e quinze do dia. Que nem vamos supor, se o vídeo de hoje fosse gravado, meia-noite e quinze de hoje, aos quinze minutos do dia de hoje, ele estaria no ar no canal. Então, o que eu fazia? Eu chegava em casa do trabalho, eu escrevia as informações, gravava o vídeo, editava ou não, e postava e já deixava ele esperando. Mas, agora, esse tempo que eu tinha para fazer isso, não tenho mais. Porque eu saio daqui de onde eu trabalho, vou para a rádio, saio do meu trabalho cinco e meia, seis horas, vou para a rádio. O programa começa às vinte horas, pelo menos na maioria dos dias, parece que tem um dia lá que vai coisar, mas eu ainda não cheguei nesse dia para saber quando que o programa é menor. E não dá tempo desse trajeto, de eu chegar lá e eu chegar lá para montar o programa, não dá tempo de fazer o vídeo. A não ser que eu fizesse o vídeo dentro do programa. Mas aí já seriam, depois de oito horas da noite, aí não tem problema, não tem por que fazer o programa. Olha, hoje, no programa eu falo. Hoje foi comemorado isso, isso, aniversário de fulano, fulano foi para o Beleléu, não sei o que, não sei o que lá. Pode ser que, tendo dias interessantes, eu faça. Ou para o ano que vem, eu me adapto melhor, eu já vou escrevendo alguns textos. Eu falo para o ano que vem assim, para já dar tempo. Começar e pelo menos suprir os anos, os dias do ano que eu não fiz. Porque tem vídeo antes de eu começar a fazer todo dia que eu fiz. Mas enfim, não tem mais os vídeos todo dia no canal do Gore falando de Beleléu, de coisa, de coisa, de coisa. Infelizmente, o nosso contrato não foi renovado com o canal Explodir na Vaca. Nada a ver, nada a ver. Mas tudo bem, brincadeira, Explodir na Vaca, eu gosto muito de vocês. Vocês sabem disso, ok, ok, ok. E, qual que era a outra coisa que eu ia falar? Ah, eu quero falar do negócio. Eu, automaticamente, estou me aproximando das quatro mil horas. E não sei se vocês se lembram, quem acompanha o canal há mais tempo, principalmente naquele tempo que tinha, como que chamava aquele canal? Divulga Tube. Ficava trocando negócio de visualização, tinha likes, esses negócios. Tinha uns esquemas lá. Esquema é um esquema que eu digo, não é coisa ilícita, tá, gente? Eu não sei se é ilícito. Não, não é ilícito, não. Não prejudica ninguém, então não é ilícito. Eu me aproximando das quatro mil horas. Quatro mil horas, tá. Aí o YouTube, não sei se o YouTube entra em contato, como é que faz? Pra ter negócio de monetizar. Eu estou, deveras, pensativo se eu vou ou não monetizar meu canal. Eu não sei, meu canal acho que nunca vai ser monetizado. Mas se chegar de acontecer de ser monetizado, por que diabos o YouTube tá colocando esse monte de propaganda? Aí você entra no canal, vou assistir o vídeo de alguém, tem lá um comercial rapidinho, dez segundos. Aí vem o comercial de uma hora. Quem que vai ver o comercial de uma hora? Vai ver o vídeo de cinco minutos, meus vídeos mesmo, com dois minutos vocês já vão embora. A hora que eu falo, fala meu povo galerístico, vocês já vão embora, não vê o vídeo inteiro? Quem que vai ver os comerciais desse tamanho? E outra, é um comercial antes do vídeo? É, é um comercial antes do comercial. Um comercial, outro comercial, vídeo. Aí outro comercial, outro comercial. Eu não sei se é o YouTube que põe, se é as pessoas que escolhem, enfim, gente. E se eu for fazer, vocês podem ficar sossegados, que eu vou pôr só, não sei se tem como a gente escolher. Comercial curtinho, põe aí dez segundos, tá bom? No começo do vídeo, pra ninguém ir embora. Já vai embora, pro vídeo, vídeo, imagina com o comercial. Então eu estou deveras pensativo. E lembrando que, não é só, que nem, a gente vê muita gente fazendo live, fazendo as coisas pra chegar nas quatro mil horas. Mas só que depois que você chega nas quatro mil horas, você tem que manter as quatro mil horas assistida. É problema. É complicado. Aí fala, não, pá, me matei, fiz as quatro mil horas, agora eu tô sossegado. Não, 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 não. Você tem que manter as quatro mil horas, senão, filho, beleléu. Aí tudo pro brejo. Então eu não sei se eu vou coisar, mas tá longe ainda. Eu tô com três mil e quatrocentas horas. Ixi, tá longe demais. E agora que eu parei também de fazer vídeo todo dia, agora que vai piorar mesmo. Mas enfim, eu tô nessa pensatividade aí, porque se for eles que mandam, aí eu falo assim, ô, pô, tira, tira, tira. Porque, sei lá, quando nós chegar, se um dia o canal ficar grande, ficar coisado, nós pega parceria de alguém, de coisa. Ô, arruma uma câmera aí, eu tô precisando de uma câmera. Ah, iluminação, ah, isso, ah, aquilo. Ô, meu pano no chroma aqui rasgou, o cachorro fez xixi nele e coisa. Mas tudo bem, ok? Então, era essas duas coisas. Eu não vou mais fazer vídeo todo dia falando dos dias que acontece. E esse negócio da monetização aí, eu queria saber a opinião de vocês quanto à monetização. Quem é monetizado aí do meu canal, que coisa, ô, o Waldo é monetizado, quem mais? A Ivanete é monetizada, a Alphaleninha é monetizada, a Cris Oliveira é monetizada, quem mais? É um monte de... Ah, ela tá longe ainda, porque teve um falecimento na família, a Aline na Itália, mas ela vai voltar. Também é monetizada, eu queria que vocês me explicassem. Ô, Ivanete, qualquer um que eu falei aqui, tá? Qualquer um que eu falei, faz um vídeo e explica pra nós como é que é a propaganda colocada no vídeo. Pelo amor de Deus, eu preciso saber. Porque se... Dependendo do jeito que for, eu não vou coisar meus vídeos. Eu vou ficar coisado, mas não vou coisar. Ok? 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 Mas, pra encerrar, você vai ver os vídeos que vai passar aí. Ou eu não sei se eu vou ficar no cantinho da tela, vai aparecer o vídeo de um lado, ou eu vou ficar no outro. Não sei, eu não sei. Vocês veem pelo menos mais um. Eu vou deixar um curtinho aí. Tudo que eu vou deixar aí é meio... Não. Vou deixar um curto, tá? Se você já assistiu, você assistiu outro. Mas pelo menos assiste uns três minutos aí, tá? É, tem nego que colocou o que eu falo. Para, meu povo galerístico. Pronto, desliga. Não tem problema. Mas, tudo bem, eu vou nessa. Ok? É nóis. Continue respondendo o vídeo que também vai ficar por aí. Sobre o dia que vocês querem que eu faça live, ou se vocês não querem que faça live. Ok? Vou nessa, YouTube. Fui.